Aqui para a gente falar um pouquinho sobre o dia dos namorados, sobre o que vocês estão pensando em fazer, trocar algumas ideias e mostrar também para vocês o nosso pacote que está com um precinho bem bacana e útil porque você pode transformar ele em diversos outros produtos. Quem tiver alguma dúvida pode ir deixando nos comentários para a gente mostrar para vocês algumas dicas. A gente vai utilizar aqui o CorelDRAW para vocês, os mockups do nosso pacote para vocês verem como fica bacana para divulgação. Então, até mesmo você que está assistindo o nosso vídeo e talvez não queira comprar o pacote, mas é uma ideia para que vocês possam realizar aí nas vendas de vocês. Ó, então aqui é um mockup das nossas camisetas, então a gente deixou aqui o dia dos namorados, nesse espaço você pode colocar também o logo da sua empresa, o telefone. Eu tenho algumas opções de camisetas, camisetas de casal que não sei aí onde vocês moram, no comércio de vocês, mas para a gente vende bastante. A gente vendeu muito ano passado, lembrando aí da quarentena, então já vão se adiantando. E aí todas as nossas artes, elas são editáveis, isso é bem legal você oferecer para o seu cliente algo que você possa editar, trocar as cores, nas cores de preferência, né? Dá um diferencial bem bacana no seu produto e no seu trabalho. Então, aqui a gente tem algumas imagens e eu vou abrir para vocês agora o nosso arquivo em si. Você recebe uma pasta com três arquivos, todos eles estão compactados, são pastas zipadas, para que fique mais leve, para que você faça o download. Então, a gente tem o arquivo PDF de todas as imagens, as artes editáveis em Corel e os mockups, que foi o que eu acabei de abrir. Então, você precisa extrair o arquivo. Aí, você extraindo, vai abrir aqui uma lista de fontes, de todas as fontes que nós utilizamos no arquivo e também o arquivo em si, que é CorelDRAW. Ele está salvo em uma versão anterior, para que todo mundo possa abrir em seu computador. Então, aqui está uma das nossas artes, eu vou passando uma a uma e vou falar um pouquinho para vocês. Então, é bacana para que a gente faça artes bem legais. Instale bastante fontes no seu computador, fontes bacanas de diversos tipos. Os clientes gostam que você diversifique nas fontes. Os nossos itens, eles são editáveis. Você pode trocar cores, né? Vou colocando aqui algumas opções, só para vocês verem como é versátil. Tá? Você pode trocar aqui também as cores do bonequinho. Complementa a outra, né? Como eu tinha mostrado no mockup. E aí, eu estou aqui falando e caso vocês forem tendo dúvidas, podem ir comentando, deixando aí alguma dica também, para que a gente possa falar aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida no Corel. Então, essa daqui é o par da próxima que eu vou mostrar. Então, trocar a cor. Deixar um item. Todas essas fontes, como eu disse, elas vão no pacote para que você instale no seu computador e não perca o design da arte. Tudo editável. Você pode substituir as cores. Colocando aqui umas cores malucas, mas é só para mostrar para vocês que é possível trocar tudo, tá bom? Esse aqui também é bem legal. Então, são artes bem diversificadas. Então, você pode pôr na cor de preferência do seu cliente, ó. Pode vir, desagrupar cada um dos itens, trocar de lugar. Pintar só algum dos itens, olha. Fica bem bacana, tá? E aí, caso vocês que estão assistindo se interessem em adquirir o nosso pacote, acesse o link, tá? Com 25 artes de camisetas e 15 mocaps. Então, todas as artes estão em mocaps. As camisetas que são em par, né? Homem e mulher, feminino e masculino. Elas estão no mocap juntas. Para que você possa divulgar. Mocap bem bacana, bem moderno. Lembrando que todas essas artes aqui, você pode depois, com a sua habilidade e a sua criatividade, transformar em outros produtos. Algumas estão assim, viradas, para que caiba no A4. Mas aí, você pode editar e colocar no tamanho A3 ou no tamanho que você preferir. Só girar aqui e adequar o que você precisa. Esse aqui também é editável, então você pode trocar, caso não goste desse tom aqui que a gente pintou. Pode vir aqui e substituir, tá? Também com a sua criatividade. Então, os nossos pacotes, eles têm esse diferencial. Você edita e faz da maneira que você preferir, tá bom? São coisas bem fáceis para que você manipule, para que você edite. Então, olha, tudo separadinho. É só desagrupar. Aí, como eu disse, você pode desagrupar item a item. E pintar e trocar as cores. Tá bom? Então, tudo que a gente tem no pacote é uma sugestão. Mas você pode dizer para o cliente que é tudo editável. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de como faz algum item aqui no Corel também, aproveite que eu estou disponível para que a gente tire algumas dúvidas. Então, é isso, galera. Estamos aqui mostrando para vocês, tá? De bem versátil. Então, caso vocês queiram adquirir, você recebe diretamente no seu e-mail. Você pode pagar por boleto, por cartão. Tá? Apenas R$15,00. E caso vocês tenham dúvidas, podem também adicionar a gente no Instagram. Então, era isso. É uma coisa bem rapidinha. A gente está planejando uma aula em Corel para que vocês aprendam algumas coisas que a gente utiliza para a criação de artes. Então, quem ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. É sublimação.